E aí, gurizada! Bom dia, abraço! Estamos aqui com o Caranhão da Madrugada da Casa da Cinta, o Perequedão e, e, ó, fala aí agora, menino! Tiazada, essa semana, essa é a semana do Black Friday aí, que vai ter, vai ter um negócio. E eu não sei o que é esse Black Friday, vai fazer. E na Casa da Cinta tem a lona mais barata do Brasil, e isso eu falo e comprovo. Se você chegar com nota de lona mais barata, você ganha uma rede de contenção de graça. É só passar a buscar a rede de contenção. É, ó, gurizada, eu vi aqui, ó, eu vi aqui no mercado, na Grande Curitiba, São Paulo, dois do Brasil, e deu de trinta e sete a trinta e oito metros. Quanto é que tu vai poder fazer pra gurizada? Trinta e três pila, mas na semana da Casa da Cinta, faço desculpa pra você, louco. Ó, eu vou dizer um negócio pra você, então, gurizada, por mim. Vai ser um pra ajudar a gurizada? Vai garantir que não vai ter lona mais barata, vai ser trinta reais e cinquenta centavos e divida até em duas vezes no cartão. Ó, não vai ter preço igual, então, no mercado aí. pode arrochar aqui com tubarão de ouro, que a gente é boa e manda as coisas e é um cabonesto. Tá bom, Luizada? Que Deus abençoe. Com Deus, com os ângeles, com os de vão. A polícia que eu levei recentemente, ele atrás baixei a frente, será que o senhor me deu? O meu estilo é o meu dom, o meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom, mas enquanto eu viajar, eu vou continuar. Com a traseira, com a traseira no alto, e o brigadinho no asfalto, mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso, e o caminhão arqueado, compreenda por favor, pro César que eu vou. Então, um tempo atrás, tinha, não sei como é que os caras tinham entrado em contato com nós. Nossa, pensei que era uma pedra nesse pneu. Ah, não, aqui é a minhota, foi batado, vai ter que vulcanizar esse pneu aqui, ó, pra não perder esse pneu aqui, meu senhor do céu. Ô, Luizada, um tempo atrás aí, eu ainda não tinha conhecido o Duarte ainda, eu não tinha conhecido o Duarte ainda. Entrou um cara inscrito do canal, lá de Minas, e daí, entrou lá de Minas, eu inscrito no canal, daí, tinha, ah, ele tinha tombado o caminhão dele, um 1113, e, ah, e daí, ah, tinha tombado, aí ele entrou em contato, daí, eu cori atrás, eu postei dois mil pra uma cara de uma gabine lá em São Paulo, e daí, já tinha comprado a gabine, era seis mil uma gabine lá em São Paulo, tinha postado dois pro cara já lá em São Paulo, e daí, o, o cara, ah, esse inscrito, que tinha tombado esse caminhão, aí, daí, ele entrou em contato, nós, daí, ele falou assim pra nós, ó, então, beleza, eu tava pensando aqui, que meus amigos tinham me falado, como o meu caminhãozinho já tava meio fraco, era meio perigoso pra mim, e daí, ó, ó, daí, ó, eu tinha, eu tinha pensado assim, achei, foi bem no começo do canal, tinha uns cem mil inscritos, cê é de pouco, né, Isabela? Mais ou menos, né? Nem eu lembro mais. É, mais ou menos aí, Guilhada. Daí, ele falou, se cada um, eu passava no meu conto, depois tava um real, eu conseguia cento e poucos mil real. Nossa! Aí, vocês não tão entendendo o jeito que eu fiquei. Eu fiquei louco, nervoso, eu me explodi, entendeu, Guilhada? Porque, assim, ó, a gente tentando ajudar, entendeu? E daí, o cara vem pensar em dinheiro, Guilhada, em pensar em, em escrito, é a mesma coisa. Quando eu tinha tombado, digamos, o Titanic, se eu fosse, ah, querer dinheiro dos outros, como vocês, tudo, queriam depositar dinheiro pra mim, eu falei, eu não quero um real, eu tinha, eu tinha seguro do caminhão, entendeu? Eu não quero me aproveitar de ninguém, porque senão eu podia ter me aproveitado de vocês, ô, Guilhada, deposita, eu sei que tudo vocês iam depositar, mas eu vou me aproveitar? Pra quê, Guilhada? Pra quê? A gente tem que ser honesto, Guilhada. Se eu tinha seguro, querendo, eu tinha, daí, aí, eu, pra mim, acabou com o cara. Eu falei bem assim, Guilhada, e eu não preciso mentir, entendeu? Eu sou, olha, Deus perdoe, eu falei, ó, meu patrão, aí, acabou comigo. Aí, eu sei dizer que eu perdi os dois mil reais da gabina, eu perdi até os dois mil reais lá da gabina, entendeu? Que daí, eu também, nem coisei mais nada pro cara, porque eu ia dar a gabina de coração pro cara, lá de Minas Gerais, o cara. E daí, o cara queria que depostava, que os inscritos depostavam um real pra ele, que ia dar cento e poucos mil pra ele comprar um caminhão melhor, daí é fácil! É a mesma coisa que quando eu tomei o Titanic. o Titanic, nem sei quantos inscritos tinha quando tomei o Titanic, se eu pedir um real pra cada um, bota que duzentos mil pessoas, depois tava, só deu, eu tinha duzentos mil reais, eu tava furgado daí, daí é bonito, não é, não é bonito pra minha cara, que eu não quero escutar coisa de ninguém, nunca quero escutar coisa de ninguém. Falar agora. Aí, lá de se foi, se foi, conheci o Duarte, né, quando eu conheci o Duarte, já faz um, um ano, mais ou menos, conheci o Duarte aqui na Vargem, hein? Aí, agora, já faz quantos meses que o Marcão tomou, uns oito meses ainda, você fala? Faz um ano demais, já faz quase um ano. Acho que foi na época do Natal. É, daí você já sabe do Marcão, o Marcão é aquele do caminhão vermelho que, que entrou um jegue dentro da gabine dele, que deu traumatismo caniano, que ele ficou no hospital em Petrolina, Deus perdoa entre a vida e a morte, graças a Deus, Tabão, Marcão e coisa e tal. Aí, um amigo meu, o Júnior, do GBN, da Caçamba, do GBN, da Caçamba, a Levantadona Vermelha, o Júnior do GBN, entrou em contato comigo e falou, que é verdade, dá uma olhada aqui, o cara é aqui de Estança Velha, se não me engano. É, Estança Velha. Ele é Rio Grande do Sul, dá uma olhada, puta do caralho, foi um cara... E daí, todos os motoristas e coisas, ele é amigo de todo mundo, conhece um monte de gente, trei Cachoeira, conhece, ele é amigo de uns quantos anos, daí entrou, daí o Júnior entrou em contato comigo, daí eu até botei no canal, quem vê nos vídeos bem mais pra trás aí, vocês vão ver lá do canal, dá uma mão lá pro Marcão e coisa e tal, Marcão, e daí muita gente quer saber como que ele tá, então já vamos falar como é que o Marcão tá. O Marcão tá bem, tá em casa, aí, nós, eu falei com o Duarte, ô Duarte, o negócio é o seguinte, vamos ter que dar uma mão pro Marcão, aí o Duarte, aqui o Duarte, o pai dele, aqui de São João da Boa Vista, aí o Duarte falou, ó, eu, tu tem ou tu comprou a Gabine? Tem, tu tinha, né? O Duarte tinha uma Gabine ali pra vender, o Duarte tinha uma Gabine pra vender, aí o Duarte falou, cabelou, dou a Gabine, beleza, o Duarte deu a Gabine lá pro Marcão, aí eu falei, Marcão, leva lá pra Chapeação, vê quanto tem lá na Chapeação, acho que foi 4, 5 mil, né, Isabela, na Chapeação, eu falei, ó, coisa vai dar a Gabine, Duarte deu a Gabine, e eu daí depostei pro Marcão lá pra arrumar, 4, 5 mil, pra arrumar o caminhão do Marcão, não peguei dinheiro de ninguém, de nenhum outro tubarão, foi meu dinheirinho, o Duarte deu a Gabine, e eu dei o dinheirinho, entendeu, usada, pra arrumar o caminhão do Marcão, agora, falta mil e pouco, ceal, acho que foi ali que daí ele passou agora, pra parte da elétrica, então, vou depositar a cabezinha na senhorinha, semana que vem, final de semana que vem, aí, vou depositar os mil e pouco ceal, pro Marcão, e o que importa é que o Marcão é gente boa, já tá aí pra quase o caminhão dele viajar de volta, aí, o Marcão dele, eu vou mostrar como tá ficando o caminhão do Marcão, aí, tá bom, gozada, então, só pra esclarecer, muito obrigado pela Gabine, viu, Duarte, Deus abençoe, é, o Duarte também é um povo que, é um gurisão de gente boa, que nem eu falei, muitos julgam, né, é que nem eu tô falando, muitos julgam ele por causa das tatuagens ono, do bombadão, eu não tenho nada contra, minha mãe tem um corpo inteiro cheio de tatuagem, e eu não gosto, vocês sabem, só que a gente não pode julgar um louco, só, só pro casal, o cara acha que é um doidão, entendeu, uma gurisão, uma flor, uma flor, tá bom, gurisada, com Deus cruzando, eu vou mostrar que o Marcão tá bem, só agradecer o Marcão e a família dele aí, que tá, com o caminhãozinho de volta aí, entendeu, Deus abençoe aí, tá bom, Marcão, com Deus cruzando aí, tudo de bom aí, viu, gurisada, falou gurisada. Aí, cabelinho, a Gabina, que tu me presenteou, conhece esse tom de vermelho, aí, cabelinho, olha aí, ó, tá aqui no seu Weber, no seu Ismael, montando a elétrica, que uns dias tá pronto, aí vai pra oficina, vou montar a rede de ar, os pedais, trocar óleo, filtro, deixar tudo no jeito, pra nós voltar a trabalhar, aí tá ficando lindo, bicho, cada dia que passa, surpreende mais, ô, coisa linda, Deus é maravilhoso, olha aí, e como diz o meu amigo, o chapeador, o Silvério Dapper, que vem é um ser humano, que acha um farelo, de massa plástica, nesse caminhão, a Gabina, é top, que vem lá, do tatuado, de São João da Boa Vista, olha aí, essas manchinhas por dentro, aí é graxa, esses buracos aí, ó, eu botar do graxa, derretido o graxa, eu botar do graxa dentro, prevenir, e manter o capricho, para-choque novo, que o Silvério Dapper e a galera lá me deram, para não ter massa nem no para-choque, os para-lama, que veio zero, junto lá de São João da Boa Vista, os espelhos, que veio lá de Pelotas, da City Pel, da galera lá do Clebão, Clebão, o firmadão do Pesca, do Scania, aí, tudo tomando rumo, ali a Gabina amassada, e foi substituída, por essa aqui, esse vermelho X Scania, a mesma cor do Titanic, por dentro, falta os pedais ainda, coluna de direção, que veio de Três Cachoeiras, lá do Mano, o volante, que veio lá do Clebão, os fogos de porta, que veio de Pelotas, os cânceres do braço, tudo lá do Clebão, os moçanetas de porta, o vidro, aí a fechadura, e o vermelho, aí, ó, usar de espelho, para se pentear, ficando no grau, daí, Guzada, estamos aqui com essa família, do Lindo e Belo São, e João da Boa Vista, como é que é teu nome, padrão? Wesley, Wesley, ele é do 40 janelinhas, esse dia eu tinha que tomar café, ali na padaria, daí, ele parou, daí não apertei uma manhequeira, né, um abraço para todo mundo, dos 40 janelinhas, e qual é que é o nome dessa princesa? Mirela, Mirena? Mirela, ah, Mirela, e o teu vizinho? Carol, Carol, e temos aqui com essa, vizinha linda, essa princesa, como é que é o nome dela? Manuela. Manuela, Manuela tem 4 aninha, Manuela aqui, tá bom? Que Deus abençoe tudo vocês, aí, Vindário. Obrigadão mesmo, pelo carinho de vocês, desculpa qualquer coisa, tá bom? É um prazer, sempre estar aí, encontrar um amigo aí. Prazer é todo meu, e Deus abençoe tudo vocês, aí, tá bom? Valeu. Falou, Guzada. Luizada, olha quanto, o que que é? Será que é papagaia, Lugan? É papagaia. Olha, um ali, outro lá, outro embaixo, olha quanto papagaia. Olha, eles estão comendo. Nossa, é, estão comendo os bichinhos. Que negócio é esse? Olha lá em cima, Lucas, quantos? Nossa, tá lotado no pé. Que coisa maravilhinha. Que coisa maravilhinha. É, Guzada, seu latinho, Duduzão. Ô, seu latinho, vem aqui, Miguelzinho. Bota, eu quero mandar um abraço para o Guzada, lá de Santa Maria, do Jeitibá, Espírito Santo. Bota aí, ô quinhentão. Ó. Bota aí. O João João, um quinhentão, quarenta anos, e o Ben 10, do Scania Bagalado. Juninho, do Ben 10. Santa Maria de Jeitibá, Salvador, do rapidão do ovo. O do ovo. Caminho. É os guris do ovo lá, que nós se encontrava sempre lá no Ceará do Salvador, lá. Tá bom? Abração, hein, Abraço para todo mundo ali do lindo e belo, Santa Maria de Jeitibá. É um povo, pensa, um povo trabalhador, tudo aquele povo ali, Grisada, do Espírito Santo ali também, daquela zona ali do Santa Maria de Jeitibá. E eu não conheci nenhum motorista até hoje, gurisada. Gavola dali, pensa, uma motoristada, gente boa, né, Ceati? Ali do lindo e belo, Santa Maria de Jeitibá. Esses dois aí, ó, o da Scania e o do FH, são os trabalhos, dois na mesma firma. Pensa, os caras, gente boa, cara. Estão dentro do caminhão novo, tudo, mas os caras, gente boa, humilde. Não são gavola, que estão dentro de um caminhão novo, caminhão sério, especial, mas não são gavola. São gente boa, gurisada, gente humilde. Gurisada do ovo aí, que bota botana aí pro lindo e belo Salvador, pra tudo esse lindo e belo Brasil. Abraço pra todo mundo ali do lindo e belo Santa Maria de Jeitibá, tá bom, gurisada? Com Deus que os anos, tudo de bom.